Fala aí pessoal, beleza? Cix aqui novamente com vocês em Chroma Squad Galera, vamos então continuar nossa série aqui desse jogo fabuloso que começamos ontem E... bom, vamos então para a temporada 1, episódio 2 Eu não vou mexer nada ainda com loja, né? Acho que não é preciso ainda Então vou direto aqui para a gravação E bora lá então para o nosso segundo episódio da nossa série de Super Sentai Uma história de Wukum Neste episódio, uma pessoa inocente será raptada pelos monstros malignos Mas essa vítima deveria ser um garoto ou uma garota? Ah, teremos também problemas com a lavanderia Audiência máxima 1500 Local um beco sem saída aleatória Aí tem as instruções Então bora lá galera, para o episódio 2 Agora com o volume mais baixo do jogo, né? Noob não sabe gravar no PC Não é pior que o Guitel, mas vai Esse Nia, hein? Prefere um cara, então Ou foi o Jonas? Hum... 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 Tchau. O Esquadrão Chroma Squad precisa lutar Contra todos esses monstros Perigosíssimos para salvar a vida do garoto Luciano Dias Então vamos lá então Salvar o Luciano Dias Então beleza Tá, a gente tem que chegar em 3 turnos lá né Melhor não rentir neste episódio Então não vai dar para se transformar Porque não tem uniforme né Que legal Então tá né Cara tá falando sem microfone lá Idiota né Fica quietinha aí cara Frase de impacto e vamos lá 3, 2, 1 Gravando Beleza Alcance o lugar antes de matar todos os inimigos Tá, em 3 turnos também Antes de matar todos os inimigos Beleza Então Acho que vou fazer o seguinte Vim aqui Onde vai servir de trampolim Só vou bater aqui ó Um pouquinho Ah, não dá para ir até Ele tá querendo ir mais também né Opa, dá sim Olha só Que coisa hein Pô, tá afastando Para Os inimigos aí Estão tirando Caramba Vou pô, tá afastando Vou pôr aqui primeiro Ali de trampolim Tá Vou até aqui pelo menos Pode estar acumulando tudo aqui né Mas tudo bem Acho que agora a gente já vai conseguir chegar no maluquinho aqui Antes dos 3 turnos né Agora aqui a gente já pode bater nos bichos Deixa eu pegar esse aqui Taque crítico Muito bom Pronto Cheguei aqui Ta bom Também precisava fazer o negócio de cooperação Mas vamos lá né Vamos matar esse aqui Agora ela já pode vir aqui Quer dizer O Jonas né Beleza Passamos mais um turno agora Eita Mogi Cuidado velho Nossa Boa Nier Ó a Nier já roubou a carteira Nessa lua Acho que eu vou vir aqui Cooperação Nossa Isso Creve Tá Tá na hora de a gente voltar aqui né Caraca Que defesa foda De ser tartaruga Maldito Às vezes parece que é né Ô crítico Boa Isso aí Jonas Ó o Gui vai morrer Posso deixar isso acontecer Aê Boa O que não vai ser vazar tio Não precisa de cooperação Mas tudo bem Vamos lá né Caraca Que defesa velho Tem que dar um ataque duplo nele né Agora já tá um pouco tarde Vamos usar a cooperação do Jonas Repara um pouco de life Boa Muito boa a esquiva Aff Me acertaram Na hora de acabar com ele Vai você mesmo aqui Vai Não Caraca Agora vai Bom Deu uma afastadinha nele Agora vai Beleza Conseguimos passar Dessa parte aqui Então É Amazônia Ganhou o Jonas Beleza Ganhamos bastante item Ah Esqueci dos movimentos especiais Verdade Caraca Mas também né A gente tava sem a roupa Tá bom Deixa eu ver Dá pra comprar a roupa aqui Vou até equipar no nosso personagem As luvas As luvas aqui Esse bagulho aqui É meio Uma bosta né Mas bem que ela Melhor até o que eu tenho Deixa eu ver Pra equipar Pra equipar O que dá pra gente craftar Essas aqui Crafta aqui Que é um lixo Enquanto não dá pra craftar Nada de muito bom É uma mensagem Ei Jonas Lembra de mim Você me deu O seu cartão Depois de me ajudar Na estação de trem Sou o cara que precisava De dinheiro pra passagem Porque o cartão Não funcionava Acho que trouxe Suas malas Junto com as minhas Por acidente Essas empresas de trem Sinto muito por isso Mas elas Parecem intactas Só tenho um probleminha Ainda estou Completamente duro Hum Esse Jonas fez um bom trabalho Fechou o cara duro ainda Ó Então Se você puder me mandar Um dinheiro Envio tudo Tudo de volta Para você Ah e talvez um pouco extra Para um táxi Eu moro no meio Longe da agência Que eu ia Nossa Deixa eu chamar a polícia Esse cara aí Tá abusando Sai pra lá Rapaz Bom Deixa eu ver Acho que a gente pode Dar uma melhorada Aqui né Colocar Qualidade da oficina Mais 25 Será? Vai Vai Microfone Ativar também E parceria com loja Não Tem isso aqui Para melhorar o estúdio Mas Acho que ainda é cedo Para isso Sempre coloca ali né Comprar mais Dessas roupas Aqui Para galera Vou equipar Então Nos meus Atores Para você Nossa Roupa aqui É melhor assim Beleza Para você Para você Para mais um Né Tá Vou pegar mais um Aqui Panajaninhas Beleza Bom Habilidades Tem essa outra Que é reserva de energia Não Não vou trocar Não tem mais para trocar Tá Bom Galera Vou ficando por aqui Então Esse foi o episódio 3 Da nossa série de Chrome Squad Esse foi bem curtinho né Acho que eu não Deia fazer um vídeo Para uma temporada Não né O primeiro ficou muito longo Mas Bom Por enquanto é isso Então galera Volto com vocês Então no próximo episódio De Chrome Squad Hei Shin Até a próxima